Galerinha, galerinha, olha que eu achei hoje pra vocês, hoje tá bonita as montanhas aqui pertinho de casa, hein? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá um 360 bem bonito aqui, eu quero ver se eu acho o famoso Mont Blanc pra vocês Olha como tá bonita a cadeia de montanha Caramba, hoje tá uma visão espetacular, hein? Olha só Tá bonito, hein? Deu muita neve pra lá Olha só, aqui eu vou achar um Mont Blanc pra vocês, hein? Acho que eu tô vendo ele aqui, peraí Vou puxar uma pra cá um pouquinho Olha lá, Maria, lá que você queria ir, ó Maria é a minha amiga que veio aqui na minha casa, na Suíça, ó Tá meio escondidão lá, se eu não estiver enganado é por aqui, viu? Tá muito bonito hoje, hein? Olha só Nossa, tá show de bola Olha só Tá branquinha, branquinha, olha Tá bonita as montanhas Tá bonita as montanhas Legal, né, galera? Olha só Muito bacana Tô aqui em cima, pertinho de casa Tô aprendendo a mexer com essa câmera agora, hein, galera? Tô começando a regular Vai ficar muito massa quando eu aprendi melhor Tô aqui embaixo, bom? Tô aqui,